No dia de hoje o Rick Dallas escolheu um membro do canal pra realizar o sonho dele Exatamente minha tropa, o pessoal que é membro do canal e sempre fortalece o canal do Rick Dallas Hoje é o dia de fazer a boa pra vocês E simplesmente chegaram super pacotes novos na loja que o Rick Dallas escolheu um maninho pra fazer a boa E também aproveitando a promoção relâmpago que tinha na conta dele E o membro do canal minha tropa simplesmente me passou uma lista de desafios e o Rick Dallas vai cumprir na conta dele E o primeiro desafio que ele me passou é adquirir a promoção relâmpago E é óbvio que o Rick vai fazer isso porque essa promoção vale super a pena O segundo desafio é realizar o sonho dele de ter um jogador de G103 Olha esse é um pouco mais difícil mas tem vários pacotes e a gente vai tentar adquirir Por favor e aí esportes, manda um jogador de G103 pro maninho O terceiro desafio é deixar o like neste vídeo E esse é com vocês, vocês nunca decepcionam, vamos bater a meta, deixa o likezão O quarto desafio é conseguir pra ele 500 milhões de coins Olha o maninho já tá com 400 milhões de coins, vamos ter que conseguir pelo menos mais 100 Rick Dallas vai em busca E o último desafio mas não menos importante é chegar no G104 pra ele O maninho que tinha um time de G99 minha tropa Ele quer um G104, são 5 de G, vamos ter que batalhar Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o likezão, apoia o Rick Dallas E vamos lá minha tropa transformar o time do membro do canal E rapaziadinha já tô aqui na conta do maninho que é membro do canal tropinha O snap de G99 E o maninho é muito fã do Rick tropinha que ele usa o escudo do FC Dallas 99 de G Tá com quase 450 milhões de coins pra gente transformar esse time E vamos abrir os melhores pacotes pra ele E olha como tá o time dele minha tropa Ele tem alguns milhões pra gente montar mas tem algumas posições Precisa fazer a bola Não tem lateral esquerdo minha tropa Não tem um super volantão, tá improvisado um deliche Porque na zaga ele já tem uma boa zaga Mas precisa tá ocupando esse varane tropa Não tem MC, tá improvisado ali tropa Com o masquerano O Rodriguinho dele de G98 Talvez dá pra melhorar 98 não, 97 Ah não Jogadores hoje em dia tem que ser de G100 pra cima Vamos fazer a boa pra ele Vamos ver o banco de reserva Olha aí, só tem masquerano no banco dele Isso é bom Mas tá precisando de jogadores E vamos adquirir primeiro as promoções relâmpago pra ele Olha tropinha aqui na loja Aqui tem vários pacotões interessantes Uma ênfase pra esse que é novo tropinha Meu amigo, 2000 FC points Vai garantir um monte de jogador Pra gente tá ocupando de XP tropa Mais aqui ó 2,99 a 103 E pode vir o Gravity Bay e o Buffon Coloquei pra ele tropinha 2000 FC points Depois o Rick vai tá colocando demais ainda Então vamos lá correndo nas promoções relâmpago Porque pode acabar rápido E você já sabe né Se quiser ficar gemadão assim É no rei dos cões O Rick sempre adquire meus FC points Meus gift cards por lá Vou deixar o link na descrição É confiável Mais a promoção relâmpago aqui 4 horinhas pra atualizar Tem um super pacotão aqui ó 9,9 a 103 Inegociável E tem esse outro tropa 9,8 a 103 E é negociável Já pensou eu ganho um Buffon aqui? Um Gravity Bay o negociável? Vocês podem ver que não tem um símbolo de negociável Vou começar primeiro com esse daqui ó 900 FC points Um jogador 9,9 a 103 tropinha Fala rapaziada Por favor G100 E aí Tropa Importante é ganhar G100 Essa é a hora Vamos Manda um ídolo Prime Vem ídolo Vem ídolo Vamos Cala Que é o meu de meio Que é o meu de meio Caliz Que é o meu de meio Tropa Sensacional rapaziada Sensacional Rick Dallas Ganhou um super Histórico Histórico Minha tropa Minha tropa Simplesmente Rick Dallas Já ganhou um 103 Pro maninho Deixa o like Nessa brincadeira Deixa o like Que o Rick Dallas Fez história Pro maninho Tropa Sensacional E é óbvio E é óbvio Que ele vai ser titular No lugar do Rodriguinho Agora para tudo E vem com o Rick Que eu quero te apresentar A melhor plataforma De investimentos online A Pocketbrook Sensacional E 100% confiável A Pocketbrook Que tem certificado global Minha tropa É uma empresa de investimento Que trabalha com o mercado De ações De criptomoedas E de tudo Que você imaginar Para você acessar A Pocketbrook Você pode acessar Pelo seu celular Ou por um computador É só clicar no link Que tá no comentário fixado E aqui dentro da plataforma Você vai estar se registrando Você coloca um e-mail Uma senha E não esquece De colocar o meu código promocional Que é RDL Colocando esse código Você vai ter 100% de bônus No seu primeiro depósito Isso mesmo Vai dobrar Para você fazer o melhor investimento E depois que você se registrar Você pode estar depositando Para aproveitar esse bônus O melhor de todos É que a Pocketbrook Você pode depositar Pelo Pix Pelo cartão Até pro criptomoeda Cara Sensacional Tem diversos modos E depois que você depositar O seu saldo aparece lá em cima E aqui você tem que analisar o gráfico Se ele vai subir Você tem que comprar ação Se ele vai descer Você tem que vender E o Rick tá analisando aqui Tropa Ó que eu vou e subir Vai subir em 10 segundos Que o Rick comprou essa ação Para eu lucrar 92% Ele tem que estar acima Tropa E subiu E vai finalizar E vocês vão ver Que o saldo do Rick Vai aparecer lá em cima Finalizado E o lucro veio garantido E o melhor que pra sacar Também é no Pix Em todos os outros métodos Também é muito fácil Vem pra Pocketbrook Link no comentário fixado Lembrando É um investimento Com responsabilidade E é só pra maiores de 18 anos Sensacional Tropa Agora é um pacote negociável Tropinha Já me garante Umas boas coisas O maninho já é rico Quanto mais melhor Porque eu quero montar O maior G Tropa Eu quero montar O melhor time Eu quero pular Do G99 Que ele tá lá Agora Pro 105 Minha tropa Vamos em Esports Internegaime Agora tropa Retro Stars Holandês MC Herói Gole de 100 Gole não Gole Gole de G100 Tropa Um baita MC Talvez o Rick até utiliza no time Já que ele tá com o Masquerana improvisado Mas vale 90 milhões de coins Isso é sensacional Mais um jogador de G100 Inegociável ainda O Rick pode até vender ele E depois comprar um melhor Já upado Vamos pensar Mas o Rick Dallas Conseguiu mais um de G100 Agora é a hora do Rick Tá abrindo esses super pacotões Pro maninho Tropa Tem pacote interessante Então vamos colocar mais FC points É o Rick Dallas não para É sempre no rei dos coins Sensacional tropinha Coloquei pro maninho 4 mil FC points E agora é a hora da gente fazer história Abrindo super pacotes Vamos começar com esse super pacotão De 500 tropa 9 e 8 mais garantido Um jogador inegociável tropa A gente vai conseguir abrir dois desse Um de cada vez Já conseguimos super Gary e T-Bail Agora só falta um bufone Um lateral direito Maicon Quanto mais 103 aí mandar tropinha Não Sensacional mano Rick Dallas não para No primeiro brilho tropinha Eu quero mais um jogador de G103 Agora Inglês Volante Do Crystal Palace Tropa 9 e 8 Opa De G100 mano Wharton de G100 cara Não esperava um jogador de G100 aqui Volantão tropa Uma ótima defensiva Um ótimo físico Um ótimo passe cara Vamos mano Interessante esse volante Do Crystal Palace Vamos para o segundo pacote Desse daqui tropinha Se for mandar só um jogador de G100 Pode continuar mandando Rick não é besta Que é nada tropinha Sensacional O primeiro brilho Deu muito bom tropa Então Primeiro brilho de novo Vem ídolo Vem ídolo Transformando o conta do maninho Inglês de novo Atacante Herói Herói atacante Peter Crouch Peter Crouch De G101 Cara Sensacional Rick Dallas Você é histórico Sensacional tropa Agora mandou um de G101 Quem não deixou o like Tá perdendo tempo Deixa o like Porque a gente tá cumprindo Todos os desafios Que o maninho pediu Mais um pacotão agora Agora é 9 e 9 garantido Mas você já sabe Eu quero só de G100 pra cima Né Mas eu só posso fazer isso Graças a vocês Que fortalecem o like Se não tiver like Então significa Que vocês não estão gostando Tem que gostar papai Pro Rick Fazer a boa Pra rapaziada Vem ídolo Vem ídolo Vamos Inglês de novo Peter Crouch Ai Obrigado Não queria repetido Mas já que mandou Vamos tá upando Tropinha Mandou outro Peter Crouch Cara Vamos utilizar um Peter Crouch Pra tá upando Outro Agora chegou a hora Da verdade Tropinha Esse mega pacote novo Pacote de 100 de aniversário Dois jogadores Nove mais garantido Dois mil FC points Que a gente tem Na conta do maninho Dois mil FC points Que custa o super pacotão Papai Vamos em esportes Internegar Ai meu tropinha O primeiro brilho Aqui que vai abrir É dos jogadores Que a gente pode Tá utilizando Como XP Beleza Dezessete jogadores Bronze Ganhamos muito Jogador prata Vamos utilizar Ó ganhei um super pelé Que dá até pra vender Olha Cinco milhões de coins Em cima de um pelé Oito nove Mas agora papai Fortalece o like Maninho Hora da verdade Hora do segundo brilho Nos dois jogadores Nove e nove Mais Manda Manda mais um Nossa Vem ídolo Vem ídolo Agora Espanhol Zagueiro Do Barcelona Beleza Pau Cubaci De G100 Tropinha Ai Não mandou 101 102 E 103 Mandou Cubaci Tropa De G100 Mandou um lateral esquerdo Raul também Tropa Ai é Esse pacotão aqui Infelizmente Não vamos utilizar Esses jogadores Eu acredito Que eu queria um 101 Já vamos tá upando O Garrett Bale Que eu ganhei No time do mano Tropinha é óbvio Né É óbvio Que eu vou upar Essa linda Garrett Bale Rick Dallas Vai tá jogando ele No super roxo Ele vai ficar Tropinha Com G106 Cara Sensacional Mano Vamos substituir O Rodrigo Que ele já tem De ponta direita Consegui mais um jogador De G103 Tropinha Neste novo evento Vamos lançar agora Garrett Bale Pro roxo Cara 106 De G Simplesmente Incrível Vamos tá upando A destreza Que ele vai ser O mais veloz Do jogo Minha tropa Sensacional Não tem como Ele é Garrett Bale Ele é a velocidade Jogadores resgatados Tropinha Um Rijikad MC E um Super Mendy Agora é colocar no time Pra gente ver a seleção E um Peter Crouch Também né tropa A gente ganhou um Peter Crouch Vamos tá upando Um Crouch Em cima de um Crouch Os dois são inegociáveis Então não muda muita coisa É isso mano Vamos embora Naquele pique Vamos tá botando Mais um masqueranozinho Aqui também Vamos tá upando Esse centroavante O homem é alto Será que dá pra fazer Gol de cruzamento Com ele Simplesmente Peter Crouch No 103 E pra finalizar os pacotes Agora vamos abrir O gratuito O pacotão de 3 mil Joias tropinha Gratuito É pacote diário né 3 mil joias Vamos ver se a EA Não surpreende a gente Aqui nessa brincadeira Papai Vamos EA Pra acabar os pacotões Obrigado todos os jogadores Que você mandou EA Você é muito gente Boa EA Sports Inglês de novo Só vem Inglaterra Peter Crouch Ah que é isso Que é isso A EA Sports É incrível Mandou 3 Peter Crouch Pra nós Tropinha Em todos os pacotes Diferentes Mandou simplesmente 3 Peter Crouch Minha tropa Ó tropinha Agora o nosso Peter Crouch Já tá no azul Sobrou 1 Peter Crouch Que a gente ganhou né Vamos tá tentando Ó 50% de chance Tropinha Arriscado É arriscado Mas vamos tentar então Tropinha Vamos ver Deu certo Nossa o Peter Crouch Foi pro roxo Ganhei 3 Peter Crouch E já coloquei ele logo No G104 Tropinha Finalizador Agora eu vou aumentar Um pouquinho de destreza Simplesmente Peter Crouch De G104 Agora é hora De ir no mercado E completar As duas metas Que faltam ainda Tropinha Então vamos lá Vou completar A metinha da coins Tropinha Porque eu consegui Um super cut De G104 Inegociável Conseguimos mais 90 milhões de coins 544 milhões Então conseguimos chegar Nos 500 milhões De coins Meio bilhão De coins Mais uma meta Batida Vamos colocar então De G100 Tropinha Vamos começar Essa brincadeira Na classificação roxa Minha tropa Nós vamos precisar De um Aqui ó Posição MC Tropinha Tá faltando um MC Porque é o cut A gente vendeu Eu poderia pegar O próprio cut Aqui Tropinha Já upado né É uma boa opção Pegar um cut Aqui já upado Rick tá pensando Mas eu preciso De um MC De qualidade Pro time dele Tamo com 544 milhões Mas eu preciso De um marcador Tropinha Tipo um regicard O cut Não é tão marcador Um super regicard Desse aqui Tropa Eu consigo comprar Ele até na pedra Vermelha Vamos lançar Aqui ó 183 milhões De coins Tropa Num super regicard No vermelho Coisa linda Agora a gente muda E vamos pra lateral Esquerda Que também a gente Não completou A lateral Esquerda Tropa Ganhei um jogador 99 ali Mas não tem mais Masquerano também Vamos pegar um super Lateral Que nem se compara Um super Mendy Desse no roxinho Tropa Nem se compara 257 milhões De coins Vai sobrar ainda Pro maninho 100 milhões Papai E vamos ter montado Esse super time dele E vamos conferir Se a gente vai conseguir Chegar no G104 Que ele pediu Se você ainda não Deixou o likezão Deixa agora E vamos conferir O super time Tropa E o time do maninho Que era esse De G99 O último desafio Ele pediu Um time de G104 Será Tropa? Tá aí rapaziada 104 Sensacional Tropinha Com novidade Um jogador De G103 O maior G do jogo Gerrit Bale Um super Peter Crouch Que a gente ganhou Três vezes Hat trick De Peter Crouch E adquirimos Na loja Um rigicard E um super Mandy Todos bem O par do Tropinha Botamos Masquerano No Varane E o time dele Ficou com esse G104 O maninho Que é membro do canal E fã do Rick Dallas Agora tá com esse time Sensacional E um baita O melhor Ponta direita Do jogo E já vamos testar Esse super Gerrit Bale Tropinha O nosso adversário É o São Paulo Do Manchester United É com o G bem baixo O nosso time novo Do Snap YouTube Tá sensacional Vamos fazer a boa Fica com os melhores momentos Vamos ver o time Tropa Olha aí O time G104 Com o Bale De G104 Cara Que Bale é esse? 106 E o time do Maninho Com o Hendrick Um Garrinche É jogadores mais baixos São Paulo Segue o Rick Dallas Se inscreve no canal Pra você ter o time Transformado Vamos pra partida Ataque no Gerrit Bale Tropa E vamos ver Qual que é a finta Do homem Tropinha Olha o Gerrit Bale Toma pai É a velocidade O homem Mas dois marcando Também complica Né Tropa Roubada de bola Do Mendy Já deu no time Henrique Também a velocidade Do lado de cá E olha o nosso Rijicade passando Tropinha Olha o nosso Rijicade passando Sensacional Igual no Rijicade Tropa Pênalti Meu Deus Ah mano O Henrique apertou O botão errado Reponga Soltou no Raul Que já deu no Bale Vamos Bale Vamos Bale Velocidade Bale Fez o break Trouxe pra canhota Só guardar moleque Ai Chegou Peter Crouch Soltou no Raul Que fez o giro Ah Que isso Não parei Raul Que isso Raul Aqui embaixo no Gerrit Bale Fez a finta o Bale Trabalhou Devolveu no Bale Não Soltou pro Raul Que vai dar no Bale Que vai cortar Gerrit Bale Ai meu Deus Que defesa Thierry Levou Meu Deus Meu Deus Sobrou Sobrou Não entra a bola Soltou tranquilinho No Raul Mas o cara quebrou aqui Mas deu certo Thierry Vamos Thierry Vamos Thierry Vamos Thierry Vamos Thierry Deu no segundo pau Thierry Peter Crouch Peter Crouch Sempre ele Meu Deus Meu Deus A bola não entra Tropa A bola não entra Rapaziada Meu Deus Último lance Soltou E não deu tempo Tropa Rapaziadinha Simplesmente Eu amassei O cara E a bola não entrou Sete finalizações Você tem ideia Que que é isso O Rick até que tentou Mano O Bale O Crouch O Raul O Henry O meio de campo Controlado Meu time Tava sensacional Tropa Que eu montei Pro Maninho Mas cara A bola não entrou Tropinha Esse foi o vídeo O time máximo Do Maninho novo Tropinha Rick Dallas Até que tentou Foi sensacional Mais metas Batidas Vídeo insano Realizei O sonho do Maninho Deixa o like Se gostou Se é novo no canal Já se inscreve Ó Tamo junto É nóis Te espero no próximo vídeo Rick Dallas Na voz Não esquece papai Jamais esqueça Que Jesus Te ama E o Rick Também Se por acaso Você perdeu O meu último vídeo Confere essa super transformação Essa foi a primeira Que eu fiz No UFC Mobile 25 Ficou sensacional Tchau Tchau